Já é um fato que a Samsung é uma empresa que sempre inova nos seus produtos. Eles têm modelos com câmeras incríveis, desempenho acima da média e até opções para quem procura por baterias extraordinárias. Hoje, nós vamos mirar no desempenho de um dos aparelhos populares mais equilibrados dessa empresa, o Galaxy S21 FE. Ele é recém saído do forno no início desse ano. Então, seguinte, a gente vai começar o teste de jogos. Já larga o teu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Agora sim, bora lá! Ele foi lançado em janeiro de 2022 com o processador Exynos 2100 da própria Samsung, atuando junto com a GPU Mali G78. Ele vem unicamente com a opção de 6 GB de RAM com 128 de armazenamento interno, sem variações. A tela desse carinha aqui é uma Dynamic AMOLED 2x de 6.4 polegadas de tamanho físico, com resolução Full HD Plus e 120 Hz de taxa de atualização. Ele já está rodando Android 12 com a One UI 4 e possui uma bateria de 4.500 mAh de capacidade. Ah, e se você quiser comprar o Galaxy S21 FE, saiba que ele está saindo pela bagatela de 4.000 reais. E quanto aos jogos? A gente rodou Call of Duty Mobile, Free Fire Max, Genshin Impact, PUBG Mobile e Life After, porque vocês curtiram e acharam que esse game é bem pesado. E nós achamos legal também incluir ele na nossa lista para ter mais tempo de teste. E para cada aparelho testado, vamos jogar um game extra, o escolhido por vocês lá na votação do Instagram. Quem escolhemos para essa rodada é Fortnite. E se vocês prestaram atenção, perceberam que a gente não falou do Asphalt 9 hoje, né? Qual o motivo? Ele não rodou. Só isso mesmo. A gente reinstalou ele 500 vezes e o jogo continuava sem abrir. Por isso, sem jogo de carrinho dessa vez. E a disputa da vez é Exynos vs Snapdragon. Quem vai concorrer contra o S21 FE foi vocês que escolheram lá no grupo do Telegram. Participe conosco da discussão, tem link aí na descrição. O Moto G200, que está custando R$ 3.900. E é claro, a própria Samsung considera a linha S como sendo a categoria de smartphones premium. Por isso, nesse rodalismo jogamos os games com o gráfico o mais alto possível. Dessa vez, o nosso primeiríssimo jogo é calvo do Steam Mobile. O S21 FE sofreu com esse jogão. Foram 35 frames de média com estabilidade de 86%. Deu 3 horas e 15 minutos de autonomia. O G200, entretanto, gabaritou o game rodando ele com 60 frames a 100% de estabilidade. A autonomia também foi superior, deu 4 horas e 30 minutos. Olha, se vocês querem saber a minha opinião, eu acho que o problema está na compatibilidade entre o processador e o jogo. Algo ali deve não estar fechando muito bem, causando essas travadas e lentidão. Enfim, selo roda para o S21 FE. É, um Free Fire não poderia faltar, né? Olha só, você vai se surpreender com o que eu vou te dizer agora, mas o S21 FE não gabaritou o Free Fire. Isso mesmo. 58 frames de média com 99% de estabilidade. Esse foi o resultado dele. A autonomia fechou em 3 horas e 45 minutos de duração. O G200 ganhou mais uma vez. Ele gabaritou com 60 frames a 100% de estabilidade e também com autonomia superior de 5 horas e 30 minutos. Apesar de tudo, roda liso para o S21 FE. O Genshin chegou agora para animar os resultados, né? Se liga. O S21 estranhamente pegou mais frames aqui do que os outros jogos. Foram 46 de média com 91% de estabilidade. Sinceramente, conhecendo o histórico desse game aqui no canal, esses resultados foram ótimos. A bateria continuou na média dos outros games com 2 horas e 55 de autonomia. O G200 perdeu por pouquinho. Ele saiu com 42 frames a 100% de estabilidade e 3 horas e 20 de autonomia de bateria. Selo roda liso para o S21 FE. Partindo para o nosso tão amado pubzinho, o S21 FE ficou com 39 frames de média e 100% de estabilidade. Travado naquela barreira dos 40 frames. A autonomia dele foi até alta. Deu 3 horas e 50 minutos de duração. O G200 teve praticamente o mesmo resultado. Com exceção da autonomia. Deu 40 frames, 100% de estabilidade e 5 horas de duração. Selo roda para o S21 FE. Lembra que vocês estão pedindo bastante para testar os jogos mais pesados que existem, né? A gente chegou de novo para testar o Life After. Ele é um dos concorrentes de mais pesados contra o Genshin. Pois é, novamente o resultado foi baixinho. O S21 FE pegou 14 frames de média com 50% de estabilidade e 3 horas e 10 de autonomia de bateria. O G200 também não foi muito melhor que isso. Ele fez 18 frames com 91% de estabilidade e 3 horas e 45 de autonomia. Selo não roda para os dois. Não roda. Eles têm os melhores processadores do mercado. E não roda. Finalizando a nossa lista de jogos, temos Fortnite, que foi escolhido por vocês lá no Instagram. Inclusive, vale a pena dar uma olhada e seguir. Tem link na descrição, pois tem telefone que a gente vai testar e vocês ainda não votaram. Vai lá. O S21 FE pegou máxima de 49 frames por aqui com mínima de 17, rodando então na média de 33 frames. O selo roda. A gente jogou o Golf Dutch Mobile por bastante tempo, até chegar na temperatura limite do smartphone durante essa gameplay. A temperatura base que deixamos no ambiente é de 24 graus. Com isso, o S21 FE foi de 27 graus iniciais até 41 graus de máxima, com a variação de 14 graus Celsius. Durante o nosso speed test lá na oficina da NET, ele pegou máxima de 43 graus, não variando muito dos jogos. Então pode ficar tranquilo que o S21 FE não vai esquentar tanto assim como saiu em outros vídeos aí. Olha, pra ser honesto, eu não acho que o S21 FE teve um bom resultado no nosso teste. Não com o Exynos, né? Os resultados foram regulares em um e outro game, mas o restante ele teve uma performance bem decepcionante. Com todo respeito ao jogo, mas não gabaritar Free Fire é um sinal de preocupação grave, já que boa parte dos smartphones que passaram por aqui rodaram a 60 frames cravados. Enfim, esperamos que isso se resolva com futuras atualizações e torçamos pra que não seja um problema com o processador Exynos 2100. Dito isso, o selo do S21 FE é roda. Esse foi o Roda Liso do Galaxy S21 FE, um celular recém-lançado que ainda vai dar o que falar. Antes do vídeo acabar, não esquece de conferir na descrição o link pro grupo do Roda Liso no Telegram e WhatsApp, e também pro nosso canal de ofertas, com descontos e promoções imperdíveis. Também comenta aí qual aparelho você quer ver sendo testado aqui por nós, tá bem? Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho